Uau, eu não entendo, será que eu estou mesmo a pensar? Uma lâmpada, deixa eu observar mais próximos. É, tipo no filme do Aladim, deixa ainda esfregar isso. Muito obrigado patrão por me libertar, agora tens três desejos para ti, escolha com sabedoria. Posso mesmo pedir tudo o que eu quiser? Sim, tudo o que quiseres. Desejo ver todas as mensagens do WhatsApp da minha namorada, até mesmo as apagadas. Que isso é? Não, meu bem, não é? Você vai morrer? Tu tens a certeza que mesmo é o teu pedido? Sem dúvidas. Desejo concedido, verifica tudo no teu telefone. Ai, mãe, ai, a minha mãe me avisou. Eu já não desejo nada. Salve, salve, família. Muito obrigado a todos que têm nos seguido e partilhado os nossos conteúdos. Sigam-nos nas nossas redes sociais para ficarem atualizados de qualquer conteúdo nosso. Angola Animação TV Eu já não desejo nada. Amém.